Segundos Agora, contagem regressiva Dez Nove Meu Deus, eu até travou já, cara Seis, cinco Quatrinho, três Doizinho, um E agora Ih, começou Para de lavar o jogo, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá travando muito Ela tá falando, ela tá falando Deixa ela tá rindo, ela tá rindo a gente Eita prela, moleque BC, tá tudo bem, BC? Morre não, meu querido, você tá bem, você tá bem Acabou de dar a mão aqui no YouTube É? Eita prela Tá na frente, cara Vai tirar? Dá uma nota, vai fechar a bola Vou te derrubar aí É, eu quero me derrubar aqui mesmo E ela tá saindo Meu Deus Eita, patrumpa a caela Nossa, ela cresceu Chegou lá Ela cresceu E não se aproxima Eita prela, moleque Abriu o buraco negro Nossa, é os alienígenas, velho Eita prela, moleque As novezinhas Roubada do caraca Vocês são sete, roubada Eita, tira, tira, tira Eita prela, moleque Acho que a gente tem que fazer um pouco Acho que a gente tem que fazer um pouco Que é a nossa escolha Né, não, né, não Eles serviram nos 30 Cada um com si Guilherme Sei que vai Uma hora a gente vai ficar sem cal Tá bom, mano Então é isso, velho Eita prela Caralho, mano Ela botou Que isso, botar a nave, velho É um planetazão lá Ela tá no gráfico Boa, Cubazu Protega a gente, Cubazu Eu não sei o que eu atiro, velho É, velho Para os costuros retardados Ih, quebrou, quebrou, quebrou Quebrou o shield, mano Agora tem que fazer uma bola Quebrou o shield, meu Deus do céu Corre, corre, corre Agora corre, moleque Eita, perla, aqui, tudo virou um cubo Na frente, aqui, ó Destruou-nos, minha prolly Mano, rapidinho, guys, pelo amor de Deus Eita, perla Eita, perla Eita, perla Eita, os ganhos andam lá, velho Ai, meu Deus Meu Deus, morri Morriu? Quer dizer, quase morri Me rila, cu Pelo amor de Deus Tô bem, é uma porrada Caralho, bicho, não morri não, bicho, é infinito É só em feite É só em feite, é Não dá essa nave aí, moleque Não sei voando Nossa, pegou a gente, meu Deus do céu Ele pegou a nossa arma, velho, que é isso? A gente corre, pelo amor de Deus Agora a gente corre, velho, que é da minha arma O pessoal morrendo Meu Deus Eu caí sem querer aí atrás Então fica aí mesmo O que a gente faz? Cacassa, ajuda a Cacassa, que é um mexidouro pra mim, velho Tem cara morrendo? É, acho que é bota, deve ser bota morrendo É, é muito bota então Ih Eu sumi Vou pegar o cubo Cubo do bem, cara Essa é o cubo azul, meu Deus do céu Nosso cubinho do bem morreu Agora é só, gente Agora é só, gente Ih, tá pronto Funcionários da Ordem Imaginária dirijam-se a nave de Fuga Funcionários da Ordem Imaginária dirijam-se a nave de Fuga Oh, legal Acorda aí Acorda aqui, mano Ah, é o John, é o John, é o John, é o John C Você tinha mesmo que pagar de herói É o John C, mano Você sabe o que acontece com heróis? Estão aí, tipo, enquanto a gente tá morrendo Não dessa vez Não, 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 não prosigam Não, não, não prosigam Não, 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 não prosigam Não, não, não prosigam Não é nada pessoal, John Mas eu não eu que eu vou me divertir Será que alguém pode ver o que foi isso? Ah, eu vou dar ação Uh, é ele Toma Eita broma, moleque Olha o The Rock, mano Nossa Me tentou, manobra não é impossível eu te vi morrer o ele aí caraca ele mesmo você lutou por mim você prometeu gelo e aí e aí e aí e aí e aí o cara é um titã moleque a tirem que tá mais do lado de impedir fazer o quê que levar a Outro lado. Outro lado. Tem um escasso ruim de mira, parece que tem eu, velho. Ah, achado me roubar. É, não. Pode esquecer. Dá pra se apressar um pouco. Está com pressa? Ajuda. É isso que eu tô fazendo. Console principal, desabrigue o sistema dinoscópio. Comigo. E como eu faço isso? Dá o seu jeito. Falar é fácil, né? Bom, conseguiu. Ah, a traça não é melhorada. Brault, iniciar fase 2. Olha o cientista aí, ó. Olha o visitante. Ah, que legal, velho. Olha ele ali. Coloca o bilhete de entrada. Segurem eles. Obisitante. Cadê eu? Cadê eu, hein? A barra tá limpa. Nos vemos do outro lado. Opa, faltou o Guilherme. Ele tá... Guilherme tá aí, Guilherme? Pessoal, me sigam até a ponte. A gente vai ficar seguro lá. Ah, ele tá aqui. Ah, o peixão tá aqui, mano. Ele tá correndo. Eu tinha que ser ele, né? Eita, esse cara aqui é o cientista mesmo? Ou o que é o player lá? É um botzão. É botzão. Você sabe que é botz ou é... Não, não. Acho que é botz. É botz. Quer dizer, é player. Alerta pessoal, vamos lá. Let's go, let's go. Mano, 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 mano. Mano, a gente tá curvando. Para de travar eu. Que loucura. Ah, é o bagulho do... É o bagulho do... Impostores lá, o modo. É mesmo. Bora na frente. Vamos fazer uma pausa pra beber água já, já. Cuidado. Tem outro caminho. Corre, peixoto. Corre, peixoto. Corre, Alvaro. Eu ouvi o Jones gritando, velho. É, aham. Cuidado, a borda tá quente. Eita, porra. Aí. Esse é o epicentro da ilha, galera. Estamos seguros aqui. Toma. Toma. Isso quer dizer que é o visitante ou a foração? Esse é o último. Conseguimos. Olha o Jones aí. Então, talvez... Eu tenha deixado cair? No ponto zero. Ah... Porque ela fica me obrigando a te salvar. Você sobreviveu. Obrigado, obrigado. A superfície tá perdida, mas aqui é seguro. 60 graus. Você chama isso de seguro? Mano, a gente tá rodando o mapa, velho. Que isso? 50 mil vezes a pressão atmosférica. Eita, porra, do chão. Tá, mas... E aqui, valeu. Tá, mas... Tá embaixo da água. Tá embaixo da água. Tá embaixo da água. Eita, porra. Nossa. Nossa. Quebrou tudo. Ih, rapaz. Que irado, né, mano? Muito bom, velho. Muito bom. Vai levantar no outro mapa. Pô, pode ter empolgado um pouco o meu jogo, hein, mano. Quer dizer ou não? Vai levantar no outro mapa, cara. Quer dizer? Ah, tá. Nossa, nossa. Que isso que acabou tá na ilha, velho? Ela ali, mano? Tão virando da avessa. É, mano. Tão na ilha da avessa, velho. A ilha... A rainha ali. Tem outra ilha mesmo. É, tem outra ilha embaixo da ilha, mano? Que isso? Meu Deus, velho. Merda, é isso? Tem uma ilha embaixo da ilha. O mapa embaixo do mapa. Caraca, mano. Onde tá, porra? Custou na arma. Apareceu. É. Mano, como assim, velho? Os caras meteram o mapa embaixo do mapa, velho. Tá doido, mano. Mano, o Kanko tem uma placa de alguma coisa. Eu tô vendo também. Sim, sim. Nossa, caiu. Não, mas a montanha ali. Vai ter montanha aí. Nossa, é um mapa novo. Olha isso. Caraca, mano. Que isso, menor. Que irado, velho. Que irado, velho. Nossa, muito bom. Disparar no melhor evento. Disparar no melhor evento. Eita, pela. É, mano. Vai acabar agora. É, o fim. Capítulo 3, disponível em 72. Calma aí, cara. Nem vi, mano. Nem eu. Só chutou. Ah, tá. Ué. Parou? No meio do mar. É, mano. Acho que é esse mesmo. Agora o jogo parou, mano. O personagem tá morgado ali. Tá morgado na água. É, mano. Pô, pra quem não falou nem o horário, né, velho? É. Acho que é. Isso é a... É, foi igual no capítulo 1, pô. A gente tava metendo aquele cozinho no meio da tela. É, mano. É isso, velho. É isso. Vou sair do jogo, Guilherme. É. É isso, mano. Foi da hora. Foi muito massa. Tchau.